A situação ocorreu em uma lancha catamarã que faz viagem entre os municípios de Belém e Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó. Os passageiros retornavam do município de Ponta de Pedras e viveram momentos muito desagradáveis. Entre eles estavam o músico Chimbinha, a cantora Nira Duarte, entre outros passageiros. Explica aí, dona Lívia. Não souberam dizer se acalme. Eu tive que pular para dizer, por favor, se acalme, porque o pânico estava generalizado. Então, cheio de pessoas que poderiam ter orientado e não orientaram. As pessoas ficaram em pânico sem saber o que estava acontecendo. Então, é um absurdo a falta de preparo. É só isso. Através de uma nota, a empresa responsável informou que o spray de pimenta foi liberado no momento do procedimento de um desembarque, de forma acidental por um policial penal que estava entre os passageiros. Após o fato, um boletim de ocorrência foi feito aos órgãos oficiais que foram comunicados sobre o ocorrido.